Por tantas vezes me provaste que teus caminhos são melhores que os meus E se eu teimo, endireita os meus passos e me faz caminhar corretamente nos teus A caminhada é difícil e se eu tenho um sonho faço planos ansiosa e me empolgo Mas devo descansar, entregar em tuas mãos o meu desejo e andar Nos teus caminhos Nos teus Nos teus caminhos Tua visão é mais ampla, teus olhos alcançam de eu não posso enxergar Vou descansar e dormir e basta ficar pensando no que vai acontecer Meus olhos vão ver no momento certo, na hora exata, meu Deus virá me socorrer Por tantas vezes me provaste que teus caminhos são melhores que os meus E se eu teimo, endireita os meus passos e me faz caminhar corretamente nos teus Nos teus caminhos Nos teus caminhos Nos teus Nos teus caminhos Nos teus caminhos Meus olhos alcançam de eu não posso enxergar em tuas mãos o meu Deus virá me socorrer Meus olhos alcançam de eu não posso enxergar em tuas mãos o meu Deus virá me socorrer Meus olhos alcançam de eu não posso enxergar em tuas mãos o meu Deus virá me socorrer Tua visão é mais ampla, teus olhos alcançam de eu não posso enxergar Vou descansar e dormir e basta ficar pensando no que vai acontecer Meus olhos vão ver No momento certo, na hora exata Meu Deus vira me socorrer O meu Deus vira me socorrer O meu Deus vira me socorrer O meu Deus vira me socorrer